O vestido de noiva é um dos principais itens dos sonhos de muitas mulheres que pensam em casamento. Branco, colorido, longo, curto, com renda, pedrarias, cada peça mostra um pouco da personalidade da mulher que o veste. Tem gente que passa a vida inteira sonhando com esse momento. A gente já chegou aqui na casa da Ana Francisca, ela tá lá dentro, não tem nem ideia que a gente tá aqui. E eu tô aqui com o filho dela, que promoveu toda essa surpresa. Por que que vocês, você tem tanta vontade, assim, de dar esse vestido dos sonhos pra sua mãe? É porque, tipo assim, é um sonho da minha mãe de muitos e muitos anos. Acontece, aí passa anos e anos até que o meu pai, eles, que era coragem de casar, entendeu? Só que, conforme o tempo, ela ligou, filho, se você tiver condição de me ajudar pelo menos com o vestido, eu agradeço. E a gente, daquele jeito, foi entrando até encontrar a noiva. Joia, prazer. Camila, você que é a Ana Francisca? Você que tá atrás do vestido de noiva? É. É? É. Pois é, a gente tá aqui, seu filho chamou a gente e a gente veio aqui pra tentar realizar esse sonho. A Ana Francisca e o José moram juntos há 31 anos. Os dois têm quatro filhos, mas criaram dez ao todo. O sonho do casamento existe desde o início da relação, mas nunca conseguiram pôr em prática por questões financeiras. Mas agora estão com o casamento marcado já pra este mês de setembro. É um sonho que muito tempo eu tenho o desejo de realizar. Mas não é só pra ir lá e assinar um papel, não. O casamento, pra eles, é uma oficialização do amor. Eu amo ela, já tem muitos anos que a gente convive, né? E eu não tenho plano de arrumar outra pessoa. Então, se eu partir amanhã, aí eu vou deixar, dessa vez, um sentimento que ela tinha um sonho de realizar e nunca ter oportunidade de vir de condição também da gente, né? A Ana já até imagina o modelo do vestido que quer usar. Eu quero ir com manga longa, comprido. E se for possível, se eu puder ser com véu e grinalda, eu também quero. Para o tão sonhado dia, a Ana quer estar deslumbrante. Eu quero de tudo que uma noiva merece. O casamento foi marcado para o dia 24 agora. Mas, por enquanto, ele só tem a vontade, porque a renda da família de cinco pessoas é de pouco mais de dois mil reais. E aí, além do vestido, também falta a aliança. Na verdade, a condição financeira está zero. Para a aliança, a única coisa que eu arrumei foi o cartório. Até agora, para a aliança, eu não tenho. Não tenho nada. Se conseguir essas duas coisas, o José já vai estar felizão. O que eu mais quero é o casamento, negócio de festa, jantar. Se não tiver, para mim, é normal. Eu quero que nós realizemos o casamento nosso da maneira que ela sonha. Para mim, é um sonho. E você pode realizar o sonho do casal. Se você tem um vestido que pode doar ou quer ajudar a Ana a comprar ou alugar um, é só entrar em contato com o Roberto, filho dela. O telefone dele é o 62-99105-9413.